Fugi pra comer a coxinha da Padaria Real. Fugi do Spa São Pedro e fui lá comer a coxinha da Padaria Real. Um cara me prestou um carro no Spa. Aí ele falou assim, pô, irmão, de todo porra que o couro aqui é escuro rico e tal. Traz umas coxinhas malucadas. Falei, cara, aqui no Spa tem que revista a gente e tal. Ele dá um jeito. Ah, ele é contrabando, né? É, dá um jeito. Quando eu comi a coxinha na Padaria Real, o pão de queijo triangular, eu falei, vou levar de 50. Porra? Fui no mercado, comprei um tabuleiro de bolo, um, né, um... Atravesso, uma GN, Silver Tape, botei as coxinhas... Caralho, velho. Gastei o tubo de Silver Tape e vim no carro. Entrei no carro no Spa, o cara, viu o senhor André? Eu entrei e fui pra revista, que eles revistavam a gente mesmo. Aí fui pro quarto, falei... Falei pro cara no... Falei, ó, tudo certo, equipamento tudo dentro. Tudo dentro. Aí ele criou, eu falei, pão de queijo triangular e coxinha quanto. Falei, filho, um tabuleiro cheio. Ele, puf, que pariu. Tô no meu quarto, desço, entro, vou no carro num tal de Silver Tape mesmo. Caralho. Aí eu falo, pô, o que que Deus pensa? Caiu no caminho, não ouvi. Tomara que tenha caído na rua. Não acharam aqui, né? Quando eu acordo, seis e meiais, sete horas da manhã, botou castanho, francisco mesmo, que era o dono do Spa. Quando eu queria falar com você, eu entrei ele, André, um tabuleiro de coxinha embaixo do carro? Falei, primeiro que eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Peguei um carro emprestado num paciente que pediu... André, a gente veio pela câmara, botou, você botou o Silver Tape embaixo. Eu não tenho o que fazer, eu não pedi pra convidar você a se retirar do Spa. Eu falei, eu acho isso uma injustiça. Eu estava realizando o sonho de pessoas.